Oi, tudo bem? Eu tô aqui hoje pra... nem sei como falar com vocês. Eu tava abrindo meu canal e de repente eu vi lá 1.500, eu fiquei assim até assustada e 1.500 inscritos não, 1.500 amigos que estão vindo pro meu canal e interagindo comigo, conversando e tantas outras coisas maravilhosas que vocês passam pra mim e me incentivam e sempre me dando apoio. Então eu não poderia deixar de vir aqui hoje e agradecer a você que com tanto carinho se inscreveu no meu canal e tanto amor comigo, tanto cuidado, enfim, cada palavra amiga, cada pedido, cada curtida, né? E cada visualização eu só tenho a agradecer a vocês. São coisas assim que eu nunca imaginei que poderia acontecer. Já são quase 90 mil visualizações no meu canal. E desde o primeiro vídeo até o último vídeo que eu fiz ontem, assim, são coisas que cada palavra que vocês escrevem ali enche meu coração de alegria, né? É... agradeço todo o incentivo que vocês estão me dando, todo o apoio, volto a dizer de novo, e mesmo as pessoas que escrevem coisas pra mim que às vezes não é legal, isso só tá me ajudando a crescer como pessoa, como ser humano, e... E é isso. Eu não poderia deixar de vir aqui e fazer esse vídeo bem curtinho pra agradecer a vocês. Mil e quinhentos amigos que com todo amor e carinho foram lá no meu canal e tiveram cuidado de se inscrever. Eu agradeço vocês por tudo. Eu gostaria de agradecer também aos outros canais que, assim como eu, estão crescendo a cada dia que passa, né? Às vezes eu não consigo visitar todos porque é muita gente, né? Mas eu agradeço e gostaria de também estar falando que aos poucos eu tô assistindo os vídeos e aos amigos também que tanto falam comigo no Facebook ou então me mandam mensagem pelo Zap. O meu muito obrigado. E aqueles também que eu não posso falar por uma rede social ou pelo Zap, eu agradeço vocês por estarem assistindo meus vídeos e por estarem comentando. Mesmo a visualização, né? São muitas visualizações nos meus vídeos. Pra mim é muita visualização. Eu agradeço a todos vocês do fundo do meu coração, tá? Então é isso. Eu não poderia deixar de agradecer primeiramente a Deus, né? Por Ele estar proporcionando isso pra mim. E também de falar pra você que é muito importante pra mim esse canal. E é uma coisa, assim, inexplicável. Não tenho, assim, como falar, né? Quando eu fiz mil inscritos, eu não imaginava nem que eu tinha conseguido mil inscritos. Quem dirá agora? Mil e quinhentos amigos, né? Mil e quinhentos inscritos, mil e quinhentos amigos que eu conquistei. E do fundo do meu coração mesmo. Eu só tenho a agradecer a vocês. Também gostaria de estar falando que algumas coisas que às vezes possam acontecer e às vezes algumas coisas que eu falo no meu canal. Eu gostaria de deixar bem claro que eu faço isso com todo o meu carinho. E já falei isso em alguns vídeos meus. Antes de iniciar qualquer vídeo, eu peço pra Deus me orientar e pra me falar o que eu acho que deve ser certo dentro do que eu penso, né? Eu nunca, em momento nenhum, quis, assim... Como que eu vou dizer pra vocês? Eu nunca quis desrespeitar ninguém. Eu simplesmente falo o que eu sinto. Eu falo o que eu vivo, né? Não sou uma pessoa perfeita, mas procuro me ajustar da melhor maneira possível à vida, né? Porque, como eu já falei, eu já escrevi também no meu Facebook, eu já estive há muito tempo distante de Deus. E hoje, Ele é meu melhor amigo, né? Tenho todos os outros amigos também, mas em primeiro lugar na minha vida é Deus. Então, esse é um dos motivos de eu sempre estar falando sobre Deus dentro do meu canal. Então, é isso. Eu agradeço aos 1.500 amigos, muito obrigada por tudo que vocês estão fazendo por mim, pelo carinho, pelo amor. E é isso aí. Se vocês quiserem, assim, divulgar mais o meu canal, eu agradeço, né? E não sei nem o que falar, porque eu tomei até um susto quando eu abri. Eu sabia que estava crescendo, mas não tinha olhado dessa forma que fazia já... Acho que uns dois dias que eu não olhava, o número de inscritos e hoje de manhã abri, que hoje é sábado, né? Dia 20 de maio, eu tive esse presente. Meu aniversário é dia 30 de maio e eu tive esse grande presente hoje, né? Aliás, o canal é um presente na minha vida, né? Cada dia que eu abro, eu encontro mensagens e palavras de incentivo e palavras de apoio e eu agradeço a vocês por tudo isso, por estarem me proporcionando isso. Então, é isso. Eu agradeço que vocês sejam meus amigos e estejam me acompanhando e eu acompanhando não só a minha vida, mas como a da minha família também. Gostaria de pedir, se você gostou desse tipo de vídeo, você avalie esse vídeo, se inscreva no meu canal, toque o sininho para receber novas notificações e compartilhe nas suas redes sociais caso vocês tenham gostado. Agradeço vocês por tudo, um grande abraço e fiquem com Deus! Tchau, 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 tchau!